O que é que você não deve ficar? Em casa de quem? Pra Dina. Você quer ir lá fazer o que? Tomar banho de piscina. O que mais? Tomar chocotinho? Chocotinho é você que gosta, não é então? Não diga... Ah. Precisa de dinheiro? Não, valeu. Tem um cara que vai vir aqui. Ele vai olhar o cara. Não, é muito doido. E as armas? Eu tava pensando em sair e matar uns ladrões de carro esta noite. Matar um ladrão de carro qualquer. É, eu quero saber. Eu sou até da sorte. Eu ia deixar os carros para matar meu pai. Não, não é?